Olá pessoal, boa tarde ou boa tarde, meu nome é Tassiana e sou sua professora de inglês Vamos começar a nossa revisão Vocês estão prontos? Vamos começar Hoje é a nossa revisão sobre o nosso livro Hoje é a nossa revisão sobre o nosso livro, basicamente porque nós estudamos Então a gente vai esclarecer aí alguns dos temas principais que podem estar na nossa avaliação Preparados? Vamos lá Eu coloquei o primeiro tema como Power Communication, que foi a nossa primeira unidade, o Unit 1 E nós tínhamos lá tipos de meios de comunicação Tanto os atuais e os mais usados atualmente Então vamos relembrar Eu coloquei newspaper, magazines, tv news, e zine, ebooks, youtube channels Esses são os que basicamente é usado atualmente, né, bastante Principalmente agora na quarentena, né, que nós estamos mais em casa Então a gente usa muito, muito, e zine e ebooks Até mesmo youtube channels também para atualizar as informações E tvs, of course Esses são os meios mais usados e que também você deveria já saber a diferença, né, entre eles e os que já existiam aí, no caso revista e o newspaper Temos hoje em dia a izin, que é a revista online E o newspaper, nós temos os online newspapers ou news que são online, que compra, né, ou você até baixa os aplicativos de jornal online, ok? Use ebook, youtube channel, a gente já sabe o que é Então, esse basicamente é um assunto que é possível que caia na nossa avaliação Para você saber, né, se você lembra sobre essa unidade, sobre os tipos de comunicação Ok? Próximo Next Structure of an article É a estrutura de um artigo Nós tínhamos uma aula que você tinha que colocar lá Lembra que tinha uma setinha no artigo? Que você tinha que indicar, certo? Tem até aqui o English book Deixa eu mostrar Ah, essa parte aqui Que tinha esse artigozinho E a gente colocaria os nomes de cada parte dele Na página 6 Que tinha essa parte do artigo E você teria que colocar o nome Certo? É possível que tenha também um artigozinho lá Para você colocar os nomes Então eu coloquei aí, né No caso, para a gente saber Nós temos o body, que seria o corpo, né Todo Isso é um body De um artigo todinho Byline, que é os créditos Geralmente o byline, o crédito Para a pessoa, vem aqui embaixo Ou vem bem aqui Os créditos Os facts Os facts geralmente são Bem aqui em cima Ou bem aqui Vem os fatos, né Sobre O headline seria o título Geralmente é bem grandão É o título da sua publicação Então é o título bem grande Sobre, né Sobre o que esse artigo está falando? Então é o título bem grande É o headline Nós temos o led Que é a abertura da matéria Duas ou três linhas Informações especiais Esse eu coloquei Até o que significa Porque tinha muita gente Com dúvida Geralmente o led Vem logo abaixo do headline Vem primeiro o headline Depois vem o byline E depois vem o nosso led Que seria O resumo bem rápido Sobre o nosso artigo Pequeno, mas que fosse direto Desquotations é a citação de alguém Geralmente usa-se aspas Eu coloquei aí Se for a fala de alguém Então ele usa aspas Vem aqui no texto tino E nós temos aí Essa parte do nosso texto Certo? Então Simples A estrutura do nosso Do nosso artigo Ok? Então vamos continuar Acronomies Acronomies é possível Que esteja aí Ah, teacher Mas o que seria o acronom? São aquelas siglas Que geralmente usamos Na internet Ou em redes sociais E What else? É o vocabulário Ou redução de algumas palavras Muito comum na internet Por exemplo Eu coloquei Uns exemplos simples Nós temos aí O SIA SIA Ele pegou só A pronúncia No caso E ele transformou Para essa sigla C, Y, A SIA Ok? Lão, tchau, lão Aí eu coloquei Lão Que é a sigla Que é bastante usada também O gotta to go Gotta to Ele pegou o G Dois Mais um Gzinho Né? Gotta to go Para dar esse sentido De vocabulário Pequeno Vira uma sigla Nós usamos um exemplo Português Também Os acrônimos Essas siglas Isso é muito comum Né? O você Por exemplo Você não Geralmente você não digita O você todo Você coloca o V e o C Mais curto, né? E rápido É uma linguagem informal Então nós não usamos Para dar entrevista Ou escrever uma redação Você usa somente Para dar a hora Mais informal No caso Uma conversa com os amigos Pelo celular Redes sociais Essas coisas Aí Ok? Bom Esses acrônimos A gente precisa ver E praticar bastante Principalmente usando O nosso livro Que nós tínhamos Uma atividade Envolvendo os acrônimos Na página 8 Bem aqui nós tínhamos Primeira condição Ok? Então vamos lá As frases Ou orações Esse if Na frente Para indicar Ah, nós temos Um exemplo Se você comprar Um desses tapetes Certo? Ou carpete Agora eu posso Conseguir um bom preço Para você Então é uma frase Simples Mas usando o if Muda todo o sentido No futuro Eu posso usar Os modal verbs Como a gente já Havia falado Prováveis Ações Ou futuras Então eu posso Usar o will Nessa frase Ou can Ou might Então nós temos Um exemplo If I go to Paris I will buy A French guidebook Se eu for para Paris Eu irei comprar Um guia francês Ok? Então ele dá esse sentido É uma possibilidade Pouco provável Ação futura É uma possibilidade De viajar, né? Ou dar um desconto Nesse tapete Nesse carpete Ok? Então é por isso Que ele usa o if E lá embaixo Usou no will Ok? Próximo Nós temos os modal verbs Bom, nós temos aí Os modal verbs E eles vão aparecer Em nossa avaliação E nós precisamos Saber usá-los Bom, nós temos o must Que é o sentido De obrigação Ou necessidade E o must go to school Você deve ir para a escola Can or coat Permissão Habilidade Ou possibilidade Por exemplo I can cook Very well Eu posso cozinhar Muito bem Ou She could be sick Ela poderia estar doente May é uma possibilidade Né? Às vezes até uma possibilidade Ou até para pedir permissão Você usa o may, tá? They may come by car Ele pode vir de carro Ele pode vir de carro É uma possibilidade Ok? Incerteza, né? Dá aquele sentido de incerteza He might arrive at late É, pode ser que ele chegue atrasado Should para aconselhar You should study more Você deveria estudar mais Ok? Finally, nós terminamos Bom Então, guys O que pode estar na nossa avaliação? Sobre o qual Comunication Os tipos de Meios de comunicação Principalmente Quais a gente estudou Os principais O structure of an article A estrutura de um artigo Essa é a body By line Fact Os acronyms Prestar atenção Nesses acronyms First conditional Ok? Usando o futuro Ou até mesmo Usando ela Na frase simples Usando quem Might Ok? Os modal verbs Fica ligado nos modal verbs No should No must No might Eu creio que seja Somente isso E é isso aí, galera Qualquer dúvida Estou aí no privado Manda aí mensagem Se tiver ainda Com dúvidas E boa sorte Good luck Have a great test Bye